A minha vida não podia estar melhor do que está agora, finalmente eu não tenho mais a Circus Baby pra ficar enchendo meu saco E agora sim eu posso concluir que agora o meu relacionamento com a Jane vai cada vez e cada vez mais a fundo Agora sim ela vai saber que eu sou o homem da vida dela, tenho certeza absoluta, é isso que eu vou fazer hoje Se eu ver a Jane hoje, eu vou falar pra ela que eu amo ela, ou será? Não, 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 calma, 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 veja Você tem que se concentrar, você não pode ficar falando isso, faz pouco tempo que você conheceu ela Você não vai falar que você já ama ela já no primeiro encontro, né? Primeiro eu tenho que chamar ela pro encontro Isso aí, tem que ver se eu, hum, não sei se eu vou conseguir Ah, talvez eu possa deixar pra outro dia, isso não é nada que se apresse Então, deixa eu ir direto pra minha pizzariazinha e deixa eu ver se o meu amor está ali Hum, Jane, uh, parece que ela está ali, ó, nas máquinas, tá Janezinha, meu amor, eu cheguei Olá, Jane, tudo bem com a senhora? Quase, tudo bem com a senhorita? Tudo bem? Ah, tá É que, hum, eu tava pensando, eu tava andando por um tempo, eu tava pensando, é, como você está? Eu soube que aconteceu várias outras coisas com você O que houve com você? Ah, você vai escrever, não é mesmo? Hum, hum, tudo bem, tudo bem, eu espero, sem problema Ai, eu tenho que fazer uma coisa para que ela pare de escrever e fale comigo Ah, 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 tá, deixa eu ler o que você, ah, o que você mandou Ah, eu estou melhor agora Isso que importa, eu acho Ah, você está melhor agora? Eu também, eu também estou melhor agora Ah, você se lembra de algo do que aconteceu com você? Hein? Ai, me dói o coração ela não falar comigo com a voz dela Eu quero escutar a voz da Janezinha Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, eu queria tanto escutar Ela tem uma cara de que tem uma voz angelical Ah, deixa eu ouvir aqui Ah, eu me lembro de sentir uma dor de cabeça e acordar na minha casa Ah, foi isso que aconteceu? Hum, se eu reparasse antes Eu acho que uma respiração boca a boca iria te ajudar, não é mesmo? Oh Não? É, eu também acho Eu acho que é É uma brincadeira É uma brincadeira Ah, é brincadeira Brincadeira Ai, mas você tem notícias do meu chefinho, seu irmão? Tem alguma notícia dele? Ai Tomara que ela não tenha notícia do chefinho Eu não quero chefinho nunca mais aqui Eu quero que a Janezinha fique aqui na pizzaria pra sempre Eu quero que ela converse comigo Ela fique aqui comigo Para tudo sempre Ah, eu tô apaixonado Não, ah Nem tinha visto Eu não tenho notícias não Estou preocupado com ele Ah, entendi Eu também tô um pouco preocupado Parece que ele foi resolver uma história lá do seu outro irmão Mas relaxa Confia Vai tudo acabar bem Ah, calma, meu amor Calma Vai tudo acabar bem Calma, calma, calma Não precisa ficar tristinha Deixa eu te dar um abracinho Deixa É, calma É, isso Não precisa se assustar Vai tudo acabar bem Ok? Ah, parece que ela tá digitando O que ela vai escrever? Será que ela vai falar? Eu Eu te amo, vigia Ai, será que é isso? Ai Eu vou ficar muito, mas muito, mas muito feliz Tá Ah, deixa eu ver Ah, tá na outra página Tenho medo de que o Mark fale algo Com o meu irmão E quem é esse tal de Mark? Eu nunca ouvi falar desse tal de Mark Ou algo assim Ah, quem será? É, quem será que é esse tal de Mark? Será que? Sei lá É o pai dela? Ah, ah Ah, deixa eu ler aqui Ah Se fala Mac Ah Ah Tá E quem é esse Mark? Ele é seu irmão? Ah Entendi Entendi Mas de qualquer maneira Eu espero que tudo Acabe bem Entre o seu irmão E esse tal de Mark Certo Ah, 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 ah Uh, ela tá escrevendo Tá É, como que estão as coisas O dia tá lindo, né Eu tenho que puxar assunto Eu não posso Não posso ficar assim Assunto assim Eu preciso puxar assunto com ela Tá É, o dia O dia A noite A noite, a noite A noite tá linda Não é, não Jane Meu amor Ela tá se conseguindo Pra escrever Tá Melhor só ignorar E ficar pensando Que eu vou conversar com ela Eu preciso arrumar um jeito De ficar cada vez mais próximo dela Preciso ficar Ai Preciso ficar muito íntimo dela Ó, ó Você me entregou? Ó Deixa eu ver aqui Hum Eu ouvi dizer que o Mac Já te viu quando você trabalhava no parque Ele fez algo contigo Hum Fazia algo Fazia algo Ele não fez nada comigo, não Relaxa Se ele fizesse algo com mim Comigo Eu não Não iria acontecer nada Por causa que eu sou, né Eu sou meio forte Assim Mas eu acho que é isso Eu acho que é o bastante por hoje Eu tô indo Tá bom? Tchau, tchau Meu amor Ah, o que que? Se quer um beijo? Tá, tá Eu posso te dar um beijo? É É, é É, é Ó Deixa eu ver aqui Desenho Ah Sim Ah Sim Pera Pera Aqui Pega aqui Desenho de hoje O desenho O desenho O desenho de hoje É O da Gabi Darim Parece que ela fez o Red Bear Até com uma roupa diferente, né Não Tá bonitão, olha E também O desenho da Vampira Noturna Ela fez o seu irmão Olha Ficou bonitão Olha o chefinho Olha como ele está bonitão, hein Ficou lindo de bonito, né Hum, mas você vai fazer o que agora? Você quer sair para o encontro ou algo assim? Não? Ah Entendi Entendi Ah, e para ela querer um encontro comigo? Ah Eu ia ficar tão, mas tão feliz Se ela quisesse ir para um encontro comigo? Ah 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 Deixa eu ver Hum Ocupada demais Ainda tonta Vou indo para casa até mais Ah Ah Ah, tá Entendi, entendi Então Até mais eu te levo até a porta Até a porta Relaxa Vem comigo Eu te levo até a porta, tá bom? Meu amorzinho É Tá Mas é isso, então Eu acho que já é Já é demais por hoje, né não? Ah, tá Então Você quer que eu te leve até ali no seu carro? Não? Ah, tá Então você quer Ah É para eu voltar para o meu trabalho? Ah, tudo bem Então Tchau, tchau Beijo Um beijo na bochecha Um beijo Ai Eu tô sendo completo Estranho Ai, eu não me dobei Pé de mulher Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Beijinha, beijinha, beijinha Ai, que vergonha O que que eu fui fazer? Ai, eu fiquei quase meia hora Sem assunto com ela Porque eu tava escrevendo Aí depois Ai, eu melhor Acabar desistindo da minha relação com ela Ela não me ama Eu pensei que ela me amava Mas ela não me ama Ela não gosta de mim Ela não me ama Eu vou chorar tanto Por que, 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 por que Que porra vez Quem é? Quem é? Quem é? Ah, eu conheço essa voz Pig pet Ah, com você aí E aí, pig pet Vigia, você perdeu tudo Eu perdi Eu perdi Mas peraí, peraí Eu perdi tudo, como assim? Você, beijinha, perdeu pra mim Perdeu pra mim Você perdeu pra mim Você perdeu pra mim Eu perdi Eu perdi Eu perdi Peraí, peraí, peraí Eu perdi pra você, como assim? Ah, eu soube da sua relação com a Chufus Baby e tudo mais Primeiramente, eu nunca tive nenhum tipo de relação com ela Por causa que aquela animatronica é doida E eu vou ter muito menos Ainda bem, Ufa Mas peraí Por que você tá falando isso? Ah, você não soube, então? Achei que as notícias viajar rápido Que nem a notícia que você tava na banana Chufus Baby Iria viajar rápido? Como assim, pig pet? Ah, você sabe, né? Notícias como essa cor e tudo mais E do mesmo jeito que você Foi dito de que você tava na banana Chufus Baby Agora eu pensei que por eu estar na banana também As pessoas saberiam Peraí, peraí, peraí Como assim? Mas você tava apaixonado pela Low Beach? Ou pela Mingo? Pela Mingo? Ah, são águas passadas São águas passadas Porque agora eu tenho alguém Que me interessou E olha só que bacana Ela era a sua namorada Tá sucido? Você perdeu E eu ganhei Eu tô muito feliz por vocês dois Afinal, né? Ai Eu não aguentava mais aquela animatrona Que louca Ela é louca Eu não namorava ela E ela ficava falando pra todo mundo Que eu namorava ela Ela ficou completamente desequilibrada Você fala que fez aquilo com a Jean Ela é doida na cabeça Louca, louca Loucona Ah, então é isso, né? Sabia que você ia ficar com inveja Porque agora eu namoro ela E você não Não, o quê? Não, 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 não O pig pet, pig pet Não é nada disso, não Eu não tenho nada a ver Nada a ver Nada a ver Se você não tem nada a ver Então por que tá todo vermelhinho aí De... Ah, menino O quê? Eu tô todo vermelhinho Tá todo com ciúme, né? Tá com inveja Tá com inveja Tá com inveja Não Eu não tô com inveja, pig pet Primeiramente Eu fico muito, mas Muito feliz Que vocês dois estejam namorando Porque afinal, né? A Cicos Baby vai sair do meu pé Ai, ainda bem Ah, peraí Não, peraí Eu tô confuso Peraí Não, não, não É pra você tá assim Você... Não, não Deve ser pegadinha sua Pegadinha como assim? Pegadinha sua Você deve tá todo certinho Meia ideia Você tá dizendo que Ah, tô nem aí Que você tá na hora Mas se fosse por dentro Você deve tá todo se morrendo Não é? Tá se morrendo Hum... Não, não, não Tá se morrendo Não Nada disso, pig pet Eu tô... Tá se morrendo Pig pet Parou? Parou? Não, não parei não Porque você tá se morrendo Não, não Não, não Não, não Parou Te falo isso Parou Ó, seguinte Eu estou feliz com vocês dois Porque afinal Ontem, né? Quando eu terminei com ela Tal Ela parecia muito triste Ela tava chorando Ela saia chorando Eu sabia Aí, né? Ela arrumou alguém, né? Pra tentar se satisfazer Eu sabia que você ia vir com essa Sabia que você ia mentir Hum? Ela mesmo que falou Que teve que ser com você Porque você maltetava ela O quê? E ficou aqui por vingança Ela... Ah, ela mentiu novamente Não acredito nisso É que eu sei com os bebês Ela só sabe mentir Sabe mentir Tem algum parafuso solto nela Não, não tem nenhum parafuso solto não Porque no dia que a gente se beijou Eu olhei direto nos olhos dela E não tinha nada soltinho E pergunte de você Que não namora ela Tá, que seja o Pigpet Eu quero que você vai lá Pode Pode me ver com ela Pode ficar lá à vontade, tá bom? Eu vou ficar na minha Porque agora eu tô em outra Eu tô com a minha Querida E amada Jane Você deve estar com aquela tal de amor, não é? Tal de quê? Morro Morro Morrendo por dentro Não tô Que... Ai, Pigpet Sério isso que ele veio aqui só para encher meu saco? Ih, ui Ai, mas que seja Pelo menos Agora, né? Parece que é SixBabies Ai, está com o Pigpet Então logo mais ela vai parar de ficar enchendo meu saco Ufa Aos pouquinhos As coisas vão se ajustando Eu vou passar por dentro Eu vou passar por dentro Eu vou passar por dentro E aí